Plantão Rolim Notícias, aqui no município de Rolim de Moura, as unidades básicas de saúde Onde tem as salas de vacinas, estão funcionando normalmente com as vacinas aqui no município de Rolim de Moura Porém, houve-se uma mudança na escala, enfim, nas vacinações aqui no município Antes estava acontecendo a vacina contra a Covid-19, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde Porém, a partir de agora, mudou-se essa escala. Na parte da manhã, as salas de vacina, as unidades básicas de saúde aqui no município Vai fazer apenas as vacinas rotineiras e no período da tarde, as vacinas contra a Covid-19 Isso vale a partir de hoje em todas as unidades básicas aqui do município Essa nova mudança, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é para evitar que as pessoas com a Covid-19 Que estejam supostamente contaminadas venham se misturar com as demais pessoas e que venham contaminar outras pessoas também Essa é uma preocupação e com isso também acabou diminuindo-se a procura nas salas de vacina pelas vacinas rotineiras Pelo medo da população se contaminar com a Covid-19 Então, a partir de hoje, a unidade básica de saúde, Albert Seib, Cidade Alta e também Policlínica Vai fazer as vacinas rotineiras na parte da manhã e no período da tarde, a vacina contra a Covid-19 Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias E aí Obrigado.